A Laura tem 21 anos. Em 2019, ela foi diagnosticada com ansiedade. Desde então, a jovem trata a doença com medicamentos, mas principalmente com acompanhamento psicológico. Eu estava na aula e eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, uma sensação muito estranha. E eu achei que eu ia morrer. Eu estava com uma sensação de que eu fosse morrer. E eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. Eu lembro que eu até falei para o meu colega, eu estou passando muito mal. Ele me perguntou, o que é que tu está sentindo? Eu falei, eu não sei. Na escola psicóloga, tu consegue entender, tu tem uma visão muito mais ampla do que é uma crise, por quais motivos que elas acontecem e tu consegue aprender a controlar. Então, tu aprende a controlar. Entre 2018 e 2023, o número de atendimentos psicológicos entre jovens de 15 a 29 anos pelo Sistema Único de Saúde aumentou mais de 400% aqui no Rio Grande do Sul. Em 2018, foram registrados apenas 618 atendimentos. Já em 2023, esse número disparou para 2.588. Consultórios particulares também notaram o problema. Um dos principais motivos da alta procura tem relação com a pandemia. O adolescente vai ficar choroso, em algum momento vai. Agora, todos os dias, um isolamento social, uma dificuldade de comunicação ou uma baixa de rendimento, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, nessa intensidade e nessa frequência. Se está diário, se está constante, a gente precisa buscar uma avaliação, porque às vezes pode ser tarde demais. Além disso, a consciência sobre a importância de cuidar da saúde mental também cresceu nos últimos anos, principalmente entre os jovens. Antes se tinha o tabu de que o atendimento era em casos extremamente específicos e hoje não. Hoje, o consultório é um lugar de bem-estar, de saúde, de melhoria. Então, tem um desejo hoje no adolescente que antes não tinha. Hoje, eles sentem a necessidade, eles sentem o desejo e eles pedem para os pais. Ao que não acontecia muito tempo atrás. Eu acho que hoje em dia a gente tem já essa consciência da importância da psicologia e da terapia que, por exemplo, os meus pais não tinham tempo atrás, entendeu? Há uns anos atrás. E hoje em dia, a maioria dos meus amigos hoje em dia fazem terapia, é muito difícil algum deles não fazer. Todo mundo sabe da importância, né? E de como a gente realmente precisa, mesmo que tu não tenha ansiedade ou que tu não tenha nenhum outro diagnóstico, é muito importante, né? Tu ter esse acompanhamento.